Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Foi grande a procura nos postos de saúde no primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe no Estado. Além das vacinas, a campanha RS contra a gripe coloca à disposição da comunidade um canal telefônico, materiais impressos, vídeos e um site para esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre a doença. Silvana trabalha em uma lavanderia hospitalar. Pela sua profissão, tem direito à vacina na rede pública. Logo cedo, ela e a filha vieram fazer a vacina contra a gripe, o que já é uma prática nos últimos anos. Em função da tua profissão, é super importante? Isso é bastante importante. E ela, como é que está? Ela vacina sempre? É o segundo ano que ela vacina. E como é que você se sente, assim, tendo essa garantia? Ela tem uma imunidade melhor. Como Silvana e a filha, muitas pessoas procuraram o serviço de vacinação nos postos de saúde. A vacina imuniza contra diversos vírus causadores da gripe, entre eles o influenza H1N1, o maior causador de mortes. Até a última sexta-feira, o vírus influenza já tinha provocado 18 mortes no Rio Grande do Sul. Apenas uma das vítimas tinha sido vacinada, mas essa pessoa tinha outros problemas de saúde. Estudos científicos mostram que a vacina pode reduzir em até 45% as hospitalizações e em até 75% a mortalidade pela gripe. A senhora faz a vacina todo ano? Todo ano. E como é que a senhora se sente após a vacina? Não, bem. Nunca me deu nada, nem nada, nada. Os principais públicos da campanha de vacinação contra a gripe são pessoas com mais de 60 anos de idade, gestantes e mães de bebês de até 45 dias, população indígena e pessoas portadoras de doenças crônicas. A campanha RS contra a gripe foi lançada hoje pela manhã, cinco dias antes da campanha nacional, em função do avanço do vírus influenza no estado. A campanha é também de prevenção. Uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde, o Telesaúde da URGS e o CREMERS vai oferecer informação à comunidade. Os cuidados que a gente deve ter quando estiver doente, procurar evitar ambientes com concentração de pessoas, o cuidado que deve ter com as secreções, com o espirro, com a tosse, nunca usar as mãos para se proteger, usar sempre lenço de papel descartável, lavar as mãos exaustivamente, antes das refeições sempre, procurar não compartilhar utensílios domésticos, como copo, garfo, faca, nem mesmo o chimarrão. A campanha de vacinação vai até o dia 20 de maio, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, nas unidades básicas de saúde de todos os municípios gaúchos. É necessário apresentar a carteira de identidade e o cartão do SUS. Crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Santo Antônio receberam perucas hoje pela manhã. Voluntários de uma organização não governamental garantem a entrega de cabelos doados na Instituição do Complexo da Santa Casa de Porto Alegre. Manuela comemora o novo penteado. Está feliz com o crescimento do cabelo. Tem como prender ele aqui, enrolar, prender com um chiquitain, aqui com um tenedorzinho. Aqui atrás dá para fazer também um rabino. Por mais de um ano, por causa do tratamento contra o câncer, ela precisou usar essa peruca, que foi muito bem cuidada e ajudou a menina em momentos difíceis. Eu guardava ela para não pegar poeira, eu penteava ela, eu brincava também com ela um pouco nas brincadeiras, assim, porque eu não gostava de brincar sem cabelo, né? O material que ajudou Manuela foi confeccionado por uma ONG que recolhe as doações de mechas. Hoje, 23 perucas foram entregues no Hospital Santo Antônio. Cada uma é resultado da ajuda de várias pessoas. 15 pessoas apoiando uma mesma peruca, né? E todas as pessoas que estão envolvidas também para esse trabalho. Elas têm uma transformação, né? Quando elas chegam e quando elas ganham a peruca. É lindo de ver. E o Rio Grande do Sul é um dos líderes nacionais em incidência de câncer. Conforme o Instituto Nacional do Câncer, só em 2016 o Estado deve registrar um salto de 32 mil novos casos entre os homens e de 26 mil entre as mulheres. Ela tem 53 anos, mas nasceu a menos de 5. A Clarice, que descobriu um câncer de mama em agosto de 2011, hoje é uma nova mulher. Renascer em meio à dor não foi fácil. Tirou um seio, fez quimioterapia, perdeu os cabelos, ganhou os cabelos. Foi à luta, não desistiu. A gente tem que lutar, não pode baixar a cabeça, tem que ir atrás, tem que melhorar e tem que se ajudar muito. Mas é complicado, não dá para dizer assim. Tem que ter muita força de vontade. Tem que ter e procurar ajuda, né? Com um tratamento menos invasivo hoje, Clarice ainda faz quimioterapia oral com o uso de comprimidos. A luta de Clarice contra o câncer continua e são grandes as chances de cura. No Brasil, 40% dos casos são altamente curáveis, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Só que vencer essa doença exige muito mais do que o tratamento adequado. É preciso também conhecer os fatores de risco. Para esta oncologista da Santa Casa de Misericórdia, é justamente o desconhecimento desses fatores que mais atrapalha na hora da prevenção. Tabagismo é o principal fator de risco modificável para doenças crônicas e principalmente para câncer. Sobrepeso, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada. Para os cânceres de pele, obviamente, exposição inadequada ao sol. E tem uma parte dos cânceres associados à história familiar. Hoje, o Rio Grande do Sul está entre os estados com a maior incidência de câncer. O problema está ligado ao aumento da expectativa de vida dos gaúchos, que, em média, chegam aos 77 anos, segundo números do IBGE. A idade avançada é um dos principais fatores de risco. O dia será nublado com chuva forte em Porto Alegre. A noite diminui de intensidade, mas não deve parar. Faz 26 graus. Em Novo Hamburgo, tempo encoberto e chuvoso e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas. Máxima de 23 graus. Muitas nuvens e precipitação entra a Mandaí, onde a temperatura fica em torno dos 25 graus. Agora, vamos falar dos problemas causados em virtude do temporal no final de semana, porque cerca de 90 famílias estão desabrigadas na fronteira oeste por causa das cheias dos rios Quaraí e Ibirapuitã. Cidades mais da região são Quaraí, mais atingidas da região são Quaraí e Alegrete. As chuvas do final de semana, além de agravarem a situação das cheias dos rios, ainda causaram estragos em outras regiões do estado. Os temporais mais fortes foram registrados na Grande Porto Alegre e na região noroeste. Um vendaval danificou dezenas de casas, além de um hospital e um CTG em São Miguel das Missões. Um museu arqueológico da cidade também foi atingido pelos fortes ventos, que, segundo a Defesa Civil da região, podem ter atingido velocidade de um tornado de pequenas proporções. Ao menos oito pessoas ficaram levemente feridas. A Defesa Civil e autoridades locais ainda contabilizam os prejuízos do vendaval de domingo. Agora, nosso assunto é economia e sustentabilidade. Um projeto da Companhia de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, alia sustentabilidade e educação. Escolas da cidade estão recebendo a instalação de cisternas para a coleta de água da chuva. E a ação já contempla oito escolas e deve ser ampliado, como mostra a reportagem da nossa parceira TV Fevale. Que a água é um recurso natural e importante à vida, todo mundo sabe. Buscando conscientizar e adotar atitudes de responsabilidade ambiental, cisternas estão sendo instaladas em escolas da cidade. A cisterna é muito importante. A escola trabalha desde 1991 o projeto de sustentabilidade. E desde então, a gente trabalha com todos os alunos essa questão de reaproveitamento da sustentabilidade. A gente fez esse jardim. Então, a cisterna aqui na frente vai ser útil para a questão de molhar as plantinhas, né? Tem os canteiros lá fora que a gente está revitalizando. Quem também aprovou a ideia foram os alunos. Eles mostram que sabem a importância de economizar a água. Achei bom porque quando cai a água da chuva nela, pode molhar as plantas, pode lavar a calçada, fazer as coisas. E também pelo meio ambiente, que se economiza a água, dá para regar as plantas, limpar a calçada da casa. A instalação das cisternas em instituições do município faz parte do projeto Guardia-Chuva. Em Novo Hamburgo, oito escolas já foram contempladas pela ação. O projeto Guardia-Chuva é um projeto que já existe desde 2013, né? É como o USA vem desenvolvendo. Na verdade, nós desenvolvemos para conscientizar a população, né? A economizar água potável, então, e estar guardando a água da chuva para fins não potáveis, né? Hoje são em torno de oito escolas que já tem, né? Mas a gente já tem proposta para outras, né? Então, elas precisam nos mandar um ofício. A gente sempre diz que o critério é que a escola nos procure primeiro. Segundo o Lucas, a instalação destes reservatórios na rede municipal de ensino é importante para a conscientização das crianças, que serão os adultos de amanhã. Então, se as crianças se conscientizarem que se elas economizarem água, guardando a água da chuva, né? Que é o nosso projeto Guardia-Chuva, a gente vai construir um futuro bem melhor. Quem precisa viajar para o exterior e ainda não está com o passaporte na mão, deve ficar atento para não perder a viagem. A Polícia Federal informa que, devido a um problema com fornecedores, a Casa da Moeda vai atrasar a entrega do documento. O prazo de seis dias úteis agora passa para 30 dias corridos, a partir do comparecimento ao posto de atendimento. Casos de emergência vão ser avaliados. Até junho, a situação deve ser normalizada. Em Caxias do Sul, previsão de chuva forte e trovoada à tarde e à noite. Máxima de 23 graus. Em Passo Fundo, céu encoberto e risco de temporais. Temperatura de 25 graus. Possibilidade de chuva com trovoadas em Ijuí, onde também pode haver queda de granizo em áreas isoladas. Faz 22 graus. Está afindando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos tempos. Se a força falta... Veja daqui a pouco. Inflação das contas públicas pressiona a inadimplência dos consumidores. Em instantes, operação policial desarticula a quadrilha que vendia e não entregava a casas pré-fabricadas. Em instantes, operação policial desarticula a quadrilha. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite em Uruguaiana. Temperatura de 23 graus. Em São Borja, chuva forte e trovoada no decorrer do período faz 26 graus. Em Alegrete, tempo encoberto com pancadas de chuva e raios e máxima de 18 graus. Neste final de semana, em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, ocorreu uma intervenção pública para chamar a atenção sobre a violência contra a mulher. Segundo os manifestantes, a grande maioria dos crimes cometidos contra a mulher nem sequer são tornados públicos. A atividade foi organizada pelo Comitê de Combate à Violência, composto por organizações sociais e feministas. A operação contra a lavagem de dinheiro prende nove pessoas na região metropolitana da capital. Nesta segunda-feira, a ação contou com um efetivo de 60 policiais da Grande Porto Alegre. A Polícia Civil calcula que o prejuízo dos golpes aplicados pela organização criminosa desarticulada hoje soma um valor de mais de meio milhão de reais. Ou melhor, meio milhão de reais. O lar desarticulou uma organização criminosa que vendia casas pré-fabricadas e não entregava aos clientes. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva e 8 conduções coercitivas em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Ao todo, nove suspeitos foram presos. Documentos e armas foram apreendidos. A investigação teve início em 2015, na primeira delegacia de Canoas, e cerca de 80 famílias foram prejudicadas. Os criminosos criavam estruturas complexas com empresas de fachadas e buscavam como alvos para o golpe pessoas que procuravam casas novas de forma rápida. Funcionários do Hospital Cristo Redentor, Zona Norte e Porto Alegre, promoveram esta manhã um ato público reivindicando mais segurança para os trabalhadores e pacientes da Unidade de Saúde. O protesto foi promovido pela Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição e o Cinde Saúde RS. Os manifestantes se reuniram em um dos acessos ao hospital, onde na última sexta-feira, quatro criminosos foram mortos após troca de tiros com policiais militares. Os funcionários pedem agentes de segurança em todos os andares, além de catracas e equipamentos para detecção de metais. Para o nosso assunto é economia, o aumento da inadimplência gera preocupação. Segundo o levantamento do STPC, Serviço de Proteção ao Crédito, no final de março, quase 60 milhões de pessoas estavam negativadas em todo o país, sendo 8 milhões nos três estados da região sul. E o destaque é para o crescimento das dívidas, como contas de serviços, ou melhor, como contas de água e luz. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de 3 milhões de pessoas com contas em atraso. É duas parcelas só, pouquinho, mas estão em atraso. Inclusive estou indo para acertar. Muita gente que não está devendo diz que é por pouco. Uma coisa está ficando mais apertada. Eu já fiz até um empréstimo. Perdi o emprego faz um ano, né? E é bem complicado, está bem complicado. Como é que vocês estão fazendo para conseguir dar conta? Fazendo como todo brasileiro, dando um jeito. E o desemprego é um dos motivos para o crescimento das contas em atraso, já que é uma consequência dos juros altos e do aumento de impostos. Para evitar prejuízo, empresas acabam dispensando mão de obra. Quase metade das dívidas na região sul estão relacionadas com os bancos, devido ao cartão de crédito e ao cheque especial, que tem juros altos. No comércio, o percentual de pendências é de 23,74%. Aqui são incluídas as contas de água e luz, que foram destaque de inadimplência. Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, o cenário preocupa e pede mudanças. Em primeiro lugar, rever a política tributária, rever a política monetária, ou seja, juros, e evidentemente buscar novas saídas criativas para o mercado. O que a FCDE aposta muito para o Rio Grande do Sul é, em função de uma nova realidade do Cambial, por exemplo, uma retomada de exportações. Esta empresa presta serviço para pessoas jurídicas com alta taxa de inadimplência. Os funcionários são treinados não para fazer cobranças, mas sim propor negociações e assim recuperar parte do valor devido. Nós percebemos um índice, um aumento, em casa de 40%, 45% de novos clientes procurando o nosso serviço de auxílio à recuperação. Isso é reflexo, sem dúvida nenhuma, ao crescimento da inadimplência. O Rio Grande do Sul registrou geração de 4.800 vagas com carteira assinada em março deste ano, o que representa aumento de 0,2% em relação ao mês anterior. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A indústria de transformação teve o melhor desempenho, com criação de mais de 3 mil postos, seguida do comércio, com 1.500. A agropecuária registrou queda. Mais de 2 mil vagas foram fechadas no setor. Pesquisa do Diaese revela crescimento do número de empregados domésticos no Rio Grande do Sul. Além disso, também cresceu a renda média e o número desses trabalhadores com carteira assinada. Cerca de 88 mil pessoas estavam trabalhando como empregados domésticos em Porto Alegre, região metropolitana, no ano de 2015. As mensalistas que trabalham com carteira assinada são o maior grupo, seguido das diaristas e depois das mensalistas sem carteira. Conforme a pesquisa do Diaese, o percentual de empregados com carteira subiu de 46,4% para 47,9%, o que pode ter duas explicações. Reflexo da PEC das Domésticas, que entrou em vigor em junho do ano passado, ou da crise econômica. Tem os dois lados para a gente medir. Tem o lado positivo, que o aumentou com carteira assinada, mas tem essa questão do aumento do desemprego faz com que a relação no mercado de trabalho fique mais difícil, nesse sentido de que ocupações menos prestigiadas aumentem. Mas a questão dessa categoria estar com todas as proteções, a gente não pode dizer que é uma coisa ruim esse aumento de 2 mil trabalhadores. Ainda segundo o Diaese, 96% dos empregados domésticos são mulheres. A maioria é branca, casada, tem mais de 40 anos, ensina o fundamental incompleto e mora em Porto Alegre. Segunda-feira chuvosa em Santa Cruz do Sul e temperatura na casa dos 24 graus. Em Santa Maria, céu nublado com possibilidade de chuva forte e queda de granizo em áreas isoladas. Faz 23 graus. Tempo fechado e chuvoso em Cachoeira do Sul durante o dia e a noite. Máxima de 24 graus. A seguir, a busca por uma vida mais saudável aumenta a procura de alimentos orgânicos. Em Bajé, céu nublado com possibilidade de garoa de dia e a noite. Temperatura de 21 graus. Em Pelotas, tempo fechado e chuvoso, pode garoar à tarde e à noite. Faz 23 graus. Na cidade de Rio Grande, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 22 graus. Até o final de junho, o Parque da Redenção, na capital, deve estar com todos os seus monumentos restaurados. A previsão é da Secretaria Municipal da Cultura. Em 2014, 12 esculturas foram revitalizadas. Agora, as 20 restantes vão receber intervenções. Entre as esculturas a serem restauradas, está o gaúcho oriental, que deve ser realocado para o eixo central do parque. A obra vai ser financiada pelo projeto Construção Cultural do Sinduscom. O investimento é de 500 mil reais. E neste final de semana, teve coleta itinerante de resíduos eletrônicos na capital. Dessa vez, a atividade, que é realizada todos os sábados, ocorreu no estacionamento do Lindóia Shopping. Na ação, é possível descartar componentes de computadores e acessórios, como impressoras, cabos, estabilizadores, além de eletrodomésticos. A ideia da atividade é conscientizar a população para o descarte correto desses equipamentos. Além dessa opção, os eletrônicos também podem ser entregues em sete ecopontos. Lá é possível levar ainda outros resíduos não recolhidos nas coletas domiciliar e seletiva. Você confere os locais no site do DMLU. O assunto agora é qualidade de vida e saúde. Há sete anos, o Brasil ocupa a liderança mundial no consumo de agrotóxicos. O dado faz parte do último relatório do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. E para deixar de ocupar esse posto nada saudável, os órgãos de saúde sugerem que as pessoas consumam alimentos orgânicos. Mas como fazer com que essa mudança de hábito vire rotina? A capital, algumas iniciativas dão um empurrãozinho. Limão. A aula de hoje é numa feira de produtos orgânicos, longe de refrigerantes e biscoitos super açucarados. Para matar a sede, suco direto da fruta. De laranja. Eu vou comprar suco de uva. Vou comprar uva, banana. Eu comprei laranja e milho. Esses consumidores já carregam o peso de viver no país que lidera o consumo mundial de agrotóxicos. São mais de um milhão de toneladas por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Um problema de saúde pública que, quanto mais cedo entrar no currículo escolar, melhor. A gente está trabalhando o protagonismo deles, né? Então a gente começou o ano com os alimentos, que era um interesse muito forte deles, das famílias. São crianças que se alimentam muito bem, com legumes, com frutas. E a gente começou a brincar com os alimentos, carimbar com couve, carimbar com pimentão. Mas o número de feiras como essa ainda é tímido no Brasil. No comércio tradicional, frutas e verduras da estação, que normalmente são produzidas com menor teor de agrotóxicos, são as mais indicadas para quem está preocupado com a saúde. A gente percebe uma quantidade muito grande dos agrotóxicos nos alimentos, né? E essa quantidade excessiva de agrotóxicos nos alimentos pode gerar, a curto prazo, alergias, coceiras, enxaquecas. E a longo prazo, pode gerar, então, câncer, autorações neurológicas, distúrbios hormonais, e ainda infertilidade e ainda alguma má formação possível no feto. Mas como saber se o que está à venda nessas bancas também passa por um controle de qualidade? Ele tem que ter esse selo, né, que é liberado pelo Ministério da Agricultura, no caso da bebida, né? No caso da bebida, e eu tenho que ter uma certificadora que me dê credibilidade, né? Toda a produção acompanhada, documentalmente, né? Em todas as etapas, desde os tratos culturais, né? Desde os tratos do solo, né? E todo o processamento, né? Quando se fala em agricultura orgânica, não é só a saúde que ganha mais proteção. O cultivo deve respeitar a vocação agrícola, o meio ambiente e o desenvolvimento regional. Só que o longo trabalho de produzir e vender no varejo pode encarecer os produtos. Todas elas não têm o seu ciclo que ela tem que fazer, o ciclo completo, não tem como adiantar com adubação química. Tudo isso é conta, né? Então ela faz o seu ciclo completo na natureza. A gente tem tantos sonhos de consumo que até esquece que é possível, sim, investir em uma alimentação mais saudável. Os consumidores estão procurando alternativas e a internet pode ser um desses caminhos. Para facilitar a vida do consumidor, sites promovem o contato direto com produtores rurais, eliminando a atuação dos chamados atravessadores. A tribo viva, que atua na região metropolitana de Porto Alegre, faz essa ponte. O produtor, ele, quando colhe de manhã o alimento, esse alimento já está vendido. As pessoas compram antes, compõem uma cesta, compõem uma oferta, uma entrega, um pedido mínimo desse fornecedor para que ele se desloque até o centro urbano. Então, por não haver esse risco e por haver a colaboração entre as pessoas, né, pegando o pedido mínimo do produtor, esses consumidores conseguem preço de atacado na nossa rede, por esses mesmos alimentos. E para quem ainda não se convenceu de que é possível mudar a rotina alimentar, outra dica. Vizinhos ou colegas de trabalho estão formando grupos e comprando direto de agricultores da região. Pesquisa feita pelo Instituto Cairós aponta que uma cesta com 17 produtos orgânicos custa o mesmo que uma compra similar no mercado tradicional. A venda direta, seja na feira ou nos grupos de consumo responsável, ela possibilita um valor muito mais acessível para o consumidor, por um produto de qualidade, que não tem nenhum tipo de agrotóxico. E, além disso, ela possibilita também que os produtores, os agricultores, tenham um retorno muito melhor pelo seu produto, porque o valor que eles recebem é o valor total, realmente, do produto vendido. Um aplicativo para celular com um mapa das feiras orgânicas em todo o país pode ser baixado pelo site do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Está aí uma boa dica para almoço, para quem já quer começar e incluir uma alimentação mais saudável na sua vida. Mudar um pouco a sua rotina. É verdade. A seguir, plano de jogo. Mais informações no 2ª edição, às 7 da noite. E encerramos o canal aberto de hoje com uma homenagem ao músico norte-americano Billy Paul. O artista faleceu neste domingo, vítima de câncer, aos 81 anos. Billy Paul foi uma das estrelas da Soul Music e ganhou fama em 1972 com a canção Me and Mrs. Jones. E com ela que a gente termina o programa de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri